Corrida divertida Eu posso correr tão longe quanto desejar Papai Pig, dificilmente o senhor corre Bobagem Eu sou perito em corrida Bom, alguém mais aí quer correr? Não, obrigada Mas eu vou dar dinheiro para ver o Papai Pig correr Eu também Eu também Excelente, obrigada Papai Pig A Peppa e a sua família estão comendo espaguete Delícia, tem um pouco mais de espaguete? Papai Pig, você já comeu três vezes Comer me dá energia E preciso de energia para a corrida divertida Você também precisa praticar a corrida Se eu praticar comendo hoje Então pratico correr amanhã Não, papai O senhor tem que praticar a corrida agora Vamos lá, papai Corraço Corraço Isso é fácil É fácil correr morro abaixo Difícil é correr para cima do morro Acho que eu não devia ter comido tanto espaguete É o dia da corrida divertida Madame Gazela tem um quadro para mostrar até onde Papai Pig deve correr Se o Papai Pig correr até aqui O supermercado Até aqui A oficina do meu avô E todo o caminho até aqui Castelo de Vento Vamos ter o dinheiro suficiente para consertar o telhado da escola Farei isso agora Preparar Apontar Vai Eu consegui Agora podemos ter o piquení Papai Bobinho Isso só é um desenho Sim Agora pode correr para o castelo de vento de verdade Preparar Apontar Vai Viva Vamos, papai Pig Você consegue Vamos, ônibus Você vai conseguir O ônibus da escola avançou para o castelo de Vento Agora todos podem desfrutar do piquení Água Água Que lindo dia quente É um modo relaxante para conseguir o dinheiro também Água Água Papai Pig Chegou ao supermercado A corrida o fez ficar com muita sede Aqui está Eu vou mostrar Eu posso ver o papai O telescópio faz tudo parecer mais perto Ah Ele não está vindo muito rápido O papai Pig Chegou na oficina do vovô cão É isso aí Não posso ir O papai parou Você parece bastante quente Você precisa de algo para refrescar e dar energia Pegue aqui um picolé Muito obrigado, vovô cão Isso é bom Ah, uma vespa Xô, xô Afaste-se, praguinha A vespa A vespa quer compartilhar o sorvete do papai Pig Não É o meu picolé O papai está começando a correr de novo Muito rápido Viva Sai fora Sai fora Sai fora Pode parar agora, papai Pig Já temos dinheiro para consertar o teto da escola Papai Pig perdeu a vespa Muito bom, papai Pig Toda essa corrida significa que temos dinheiro para um novo ônibus escolar também Obrigado, papai Pig De nada, pessoal